Estamos aqui na central de polícia da cidade de Arapiraca, tarde de quinta-feira. E a polícia militar do 3º Batalhão aqui do município Arapiraquense tirou de circulação um arrombador de residências, ou furtador como você queira, e também um ressentador. E como é que a polícia chegou nessa história? Recebeu a denúncia via Coponde que um homem estava tentando vender essa TV aqui de 32 polegadas lá no bairro Bom Sucesso, ali na região da Vila do Grilo, como é bastante conhecida. A equipe se dirigiu para o local e flagrou o homem com essa TV aqui. Ele tentou correr, entrar em uma residência e resultado foi flagrado com a TV, não soube explicar. E depois de uma conversa com os militares, ele terminou confessando que tinham outros produtos, que ele tinha roubado, furtado de residências, e estaria com um cidadão lá no bairro Olho d'Água dos Casos Rios, mais precisamente no conjunto residencial Vale do Perucaba. A polícia se dirigiu para o local e lá encontraram todo esse arsenal que você está vendo aqui. Olha só, tem barbeador, tem som portátil, tem relógios, tem dois telefones celulares, dinheiro, cigarros, uma batedeira de bolo, e além de receptores aqui, enfim, rodeadores de internet de empresas bem conhecidas da região. E é claro, essas TVs aqui, e o que mais chama a atenção, é essa aqui do campo, olha só, é uma TV Gamer que, segundo os militares, custa entre 6 e 8 mil reais. Um produto que não é fácil de se encontrar por aí, nem todo mundo tem condições de comprar. Agora, lógico, se você teve algum desses aparelhos furtados das residências, uma coisa importante, fazer o boletim de ocorrência, porque no boletim de ocorrência, você passa todas as características do produto, e quando recuperado, você, lógico, tem uma possibilidade maior de recuperar qualquer um desses aparelhos aqui. Ou então, tem a nota fiscal para aprovar, pelo número de série do produto, que ele é seu. Do contrário, fica difícil de você recuperar, principalmente quando um aparelho tão caro como esse. Mas é claro, é importante lembrar que essas TVs e todo esse material aqui estavam em um estabelecimento comercial, um material de bebidas, um depósito de bebidas no Vale do Pernacaba. O rapaz, possivelmente, será enquadrado com um receptador, um crime que não tem potencial nenhum, é leve, ele vai responder em liberdade. Lógico, se ele provar a origem de qualquer um desses produtos, o telefone celular, se for pessoal dele, a origem do dinheiro, se garra da atendida, mostrar qualquer tipo de nota fiscal, aí a situação para ele, lógico, irá se tranquilizar. O problema maior é para quem é o arrombador, mas se não tiver alguém para reconhecer o indivíduo que tenha furtado, roubado qualquer um desses produtos, é claro, fica mais complicado para a polícia manter o arrombador preso. Do contrário, é a dica da polícia, se tiver algum produto seu furtado, roubado, levado da sua residência, fazer um boletim de ocorrência e descrever toda a característica do produto, para que em seguida ele possa ser recuperado. Mas a situação aqui está sendo desenrolada, o flagrante está sendo feito pela equipe do 54DB, que tem como chefe o doutor Edberg e Pauli Feigler, e é lógico, a depender do entendimento do delegado, todo esse produto aqui será, enfim, retido na delegacia, e quem sabe os rapazes, os envolvidos encaminhados para a dialoguia de custódia, ou liberado, a depender do entendimento do delegado titular aqui na central de polícia de Arabeira. Mais de parabéns ao trabalho da Rucano, o terceiro batalhão, e se for tirar o arrombador de circulação, pelo menos neste momento, e recuperar todos esses produtos aqui, que já estão na central de polícia. Com imagens de Antônio Vieira, aqui da central de polícia, reportagem do Walter Gomes.